Quero dar uma espiadinha no treino do Leon? Eu já trouxe o vídeo 1 e hoje eu vou fazer a parte 2. Eu sou o professor Cardoso, técnico de voleibol e especialista em salto vertical e toda semana trago um vídeo novo falando sobre preparação física de voleibol e dicas sobre como você aumentar o seu salto vertical. Para você poder me acompanhar é importante você curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e também se inscrever lá no canal do YouTube Programa Jump. Eu sempre posto vídeo primeiro lá toda quarta-feira e depois o meu Instagram na sexta. E para você não perder nenhum conteúdo, se inscreve lá e ative o sininho que ao mesmo tempo você vai estar ajudando o canal a crescer e divulgar mais conteúdo. Terra e Alter Provavelmente como ele está em casa, que o exercício terra é muito importante para a treta de voleibol, o Leon fez uma adaptação no seu treinamento, onde ele está realizando semi-terra, ele não está indo até lá embaixo, até porque imagina ele dar lugar que ele pesa aquela barra no chão, e em casa daí não enrola. A realização do terra é um exercício muito completo e trabalha com toda a parte posterior do corpo, principalmente os glúteos e o posterior de coxa. A gente faz um semi-agachamento, levamos o quadril mais para baixo, mantendo nossos ombros na linha do joelho e depois subindo. Esse eu já não indico fazer sozinho em casa, precisa de um profissional acompanhado do seu lado para te corrigir, porque muita gente erra nesse exercício, então não faz em casa. Na verdade não faz nenhum sem o acompanhamento profissional, fica a dica. Saltitos, esse exercício tem dentro do programa Jump, se tu fez o treino, tu sabe que está fazendo o treino igual o Leon, olha aí que barbado, hein? A ideia desse exercício é trabalhar bem com a reatividade, com a panturrilha e também fortalecer os tendões e o tornozelo. Swing! Esse exercício é bem funcional, a gente segura ali um querobel, afasta as pernas e os joelhos vão para fora. A ideia desse exercício é trabalhar com a lombar e com os glúteos. Então a gente faz ali uma flexão do tronco, os puxos de volta, levando os braços também, trabalhando com a elevação do ombro e a gente consegue trabalhar com duas musculaturas ao mesmo tempo. O segundo exercício já trabalha com potência e um pouquinho de criometria. A ideia é trabalhar com um salto dando mais ênfase para as costas. Geralmente quando a gente salta, utilizamos mais as pernas, mas a gente acaba esquecendo que a flexão do tronco faz parte do salto. Você adiciona o tronco, segura o querobel e salta. Você vê que ele faz um exercício bem controlado. Sim, a gente pode botar peso no salto, mas pelo amor de Deus, não me coloca peso no tornozelo. O peso deve ser distribuído igualmente no corpo e tem uma porcentagem correta de acordo com o peso que a gente prescreve. Então sempre quando for treinar, consulte um profissional. O próximo exercício é uma escalada. Ele é muito interessante porque ele é uma adaptação da prancha alta. A gente fica ali, trabalha com a parte abdominal inferior, onde a gente vai fazendo os movimentos e também com a parte cardiorrespiratória. Então ao invés de fazer aquelas caminhadas na esteira, esse exercício já é uma boa ideia para um aquecimento. Porque ele já mexe com o nosso metabolismo, já prepara o nosso corpo todo e a gente já está em movimentação pronto para os próximos exercícios. O próximo exercício é um clássico dentro do mundo do voleibol. O elásticozinho ali trabalha com os deslocamentos laterais e com os abdutores da coxa. Vários atletas fazem esse treinamento também porque ele ajuda a fortalecer o joelho, corrigir postura, ao fazer os movimentos do jogo. Então o exercício é importantíssimo para atleta de voleibol. Você pode comprar um elásticozinho na internet, fazer antes de começar a treinar, que é uma ótima dica para aquecimento também. Cadeirinha! O leão não está de castigo. Esse exercício é excelente para fortalecer o joelho. A gente fica no ângulo de 90 graus com as pernas escoradas na parede e fica ali fazendo um esforço isométrico quadríceo. O programa de eco tem um exercício parecido, que não é esse. Que na verdade é esse daqui, porque a gente coloca na ponta do pé, reforçando o tornozelo, protegendo mais de lesões, tanto no tornozelo quanto no joelho. Então é um exercício mais completo ainda, que gera mais instabilidade. E para o último exercício que eu vou te passar é a ponte escalada. Ele colocou uma bola ali entre as pernas para, além de trabalhar com os glúteos e o posterior de coxa, ao segurar a bola, nós também estamos trabalhando com os adutores. Então ele vai fazendo o movimento, dando mais consciência corporal, fortalecendo o core e também prevenindo uma série de outras lesões. Esse exercício, ele é bem puxado, ele é bem interessante, tem um parecido dentro do programa de eco, só que é um pouquinho mais fácil. Eu acho isso aqui um pouquinho mais difícil e nem todo mundo tem bola em casa. Mas é um excelente exercício para se fazer. Se você quer uma preparação física completa de voleibol e aumentar o seu salto vertical, não deixe de conhecer o meu treinamento, o programa Jump. Treinamento para se fazer em casa, que nem o Leon está fazendo, sem nenhum equipamento. Vai aumentar a tua força, a tua potência, a tua mobilidade e também o teu corpo. É um exercício que vai mexer com todas as estruturas do teu corpo. E ao mesmo tempo vai corrigir a tua passada de ataque, que deve estar travada, fazendo você evoluindo de nível e subindo mais. Também não deixe de conhecer a avaliação Jumper. A minha avaliação são cinco saltos que eu vou verificar onde você acerta, onde você erra, quais são as suas limitações e te passar dicas que vão aumentar o teu salto imediatamente. Para você acessar ao treinamento e entrar na próxima turma, ficar dojovolley.com.br ou clicar aqui no link da minha bio. Fica lá que eu vou estar te esperando. Fica lá que eu vou estar te esperando.